O que que é isso? Começou bem, hein? Entrando no jogo e já tendo missão completa Então tá Fala caras John John do outro lado da telinha Retornando aqui com The Witcher 3 Repararam que a abertura mudou, né? A abertura não, desculpa A tela de iniciação do The Witcher 3 Sofreu um update ali Você já pode ver as duas DLCs principais As duas DLCs maiores Heart of Stone e Blood and Wine Aparecendo lá no canto inferior esquerdo Escrito em breve E o patch 1.10 Finalmente foi instalado O patch 1.10 Demorou um pouquinho pra baixar aqui Eu não sei o motivo Minha internet é até razoavelmente boa Demorou aí por volta de Acho que quase duas horas e meia Pra baixar Enfim Mas o patch Segundo a própria empresa É o patch É o maior patch que eles já lançaram Desde o Abertura de The Witcher Só de mudanças São cinco páginas Né? Foram realmente muitas mudanças Eu achei que da última vez que eu havia jogado O patch 1.10 já estava instalado Então ele não estava Agora ele está E vamos continuar aqui com a história principal de The Witcher O que é isso aqui? Parece um elemental É um elemental de terra, eu acho As duas estão ali na frente Então nós vamos continuar aqui com A criança do sangue ancestral Missão principal da história Porque... Opa, tem mais um aqui Porque, pelo que eu entendi Daqui a quatro dias Heart of Stone vai estar liberado Na DLC A primeira grande DLC de The Witcher E eu quero ver se eu consigo zerar o jogo Eu que tenho aí Uma cacetada de horas de The Witcher Acabei empurrando um pouco com a barriga Não por desleixo Mas porque eu estava investindo muito Em missão secundária Exploração de mapa E a história principal foi ficando Foi ficando Então eu vou tentar zerar Finalmente aqui o The Witcher Mas vamos lá So... Any incriminating letters Closets full of skeletons We've not even opened the door yet It's a highly complex magic barrier Let's try I'll take care of you I shall try to get through the barrier it's a highly complex magic barrier Derri- Opa Do- Do- A Opa S- Do- 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Portrait of Ciri, I think. No, that's not me. Where's the scar? It's definitely you. Hm, really captured you. Sure Avalok's only interested in you for your magic abilities? Very funny. Look, Geralt! It seems someone was literally just here. Avalok's on the ship. We know that. What if he's not? Stop. Hmm, a distillate? Smells like... Verbena. Uh-huh. Uh-huh what? No, nothing. Sometimes you really get on my nerves, you know. Herbs? Not very incriminating. Wait. Wait. We've not examined the entire laboratory yet. Didn't know he had a sweet tooth. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Feel like I've walked into somebody's bedroom. Yen. Genealogical chart of the Enhanicare, the Elder Blood, from Laura Doran. To me? You never showed me the full version. I had no idea Veedmont of Eden was an ancestor. Was he the one who punished his daughters with a hot iron? Or the one who had his own father's eyes gouged out? Him of the daughters? My, even I'd never seen the full version. Seems Avalar has analysed all the paths of Lara's gene, even those we thought extinct. He's only analysing? Really believe that? If he's anything like our mages, I seriously doubt he's standing back and observing how Lara's descendants are doing. I don't think we'll ever know if or how deeply the elves have meddled in the genes' mutation. Did you have a hand in... in what Geralt mentioned? The work of those human mages? Of course not. Let's look at his notes. Gods, we spent over two centuries on this. He was the first to study Lara's gene. Volker? Hmm. Some entries about Ciri. But it's here, later, that things get interesting. He actually tried to cultivate a genetic mix like Ciri's, but one excluding the human line. Meaning what exactly? That I ought to be looking about for giant jars holding my siblings? Don't be foolish. Avalar never got that far. Apparently all his experiments ended in failure. You are unique. And that's why we've the wild hunt to contend with. Let's ferret on. See if we can't find something even more interesting. Someone's there. Beyond the door. Hmm. Elves sure know their fragrances. Hmm. Mirror's standard. Might have expected a hidden portal. How did you get in here? Who are you? Not your concern. Get out of here. Now. You? I remember you. From Tiernalia. Remarkable. I thought all elves looked alike to those of your race. If it's Avalar you seek, he's not here. I know. And yet you come here. What for? To spy on him. He tries his damnness to save you every time you do something stupid. Is that not enough? What can you possibly know about that? You'd be surprised. He's told me a great deal about you. Like what? He said you shed Lara's features. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans. In any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Another word and I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalar will finally be free of her. If he hates me so deeply, why didn't he tell me to my face? Ciri, you didn't actually believe her, did you? She's, uh, personally involved in the matter. That's clear. What of it? If they despise me so, they should leave me be. Ciri. What? Do you fear I'll level this place like I did Care Morn? Shame I can't do that at will because I'd really like to now. Oh, god. I'm going to see you next time. Eu gosto demais da relação desses dois. É muito legal. Que legal esses dois. Gente, que legal. Eu gosto demais desses dois bruxos. Olha só. Vamos sair daqui. Olha só. Até a Yenne foi participar. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Eu estou me divertindo demais com esse jogo. Estes momentos meio pai e filha. Irmão mais velho e irmão mais nova. Do Gerald com a Cirilla. São... É muito bacana a relação dos dois. Vamos conversar com a bichinha aqui. Conversar com a pequenininha. Vamos voltar para o bairro? É muito bom. Vamos lá. 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 Lassay, filho de Njord. Olaf, filho de Ova. Inga, filha de Trotnir. O que? O que? Obrigado. É bem triste. O que você está fazendo? O que você deveria ter feito há muito tempo. Nós destruímos Skial. Buriam Craven? Você defia o direito dos primeiros. Begon. Deixe este lugar. Você defia a nossa lei. Lower sua voz, antes de precisarmos outra terra. Como você pode defender ele? Craven? O lugar está na caixa. Skial salvou suas vidas. O guão foi depois de mim. Se não me levou, então? Por que eles iriam reduzir Lofiton para ase? O que os espectadores gostariam de algum ladrão? Eu não sou um ladrão. E alguém que so muito as toucha esse grave vai aprender isso. O que? Não vai disturbá-lo. Descrito em graves. Bem, é a única coisa que os homens são mais difíceis do que os homens são mais difíceis da batalha. E o que você disse... não sei o verdade. Os homens vão julgar Skial agora. Nós tínhamos que chegar. Eu estava muito confiado. Você não tem ideia. Bem, eles não deveriam repetir o nome dele. Vamos. Vamos. Back to the boat. Um filme de novo. Dois. Comprésticos. Um filme de novo. Mais um filme de novo. Aliás. O nome da Saga. Eu nunca tinha muito medo. Os dos homens. Os homens. A partir da ter localidade de novo. O desconhimento. O jogador. Se escondendo com a ajuda das sombras Ahm, tá ok Mas por que que ele tá mandando ir pra lá? Deixa eu só dar uma... Ah, olha aí, os camaradinhos que carregam peso pararam de dar aquele bug Ah, aquele bug clássico do The Witcher Tudo bem, vai Quem viu, viu Quem não viu, vem alguma gameplay Nossa, mas esse menininho tá numa... A gente não viu, viu? A gente não viu, viu? A gente não viu, viu? Claro. Eredin se encontrou você de novo. Como isso funciona? Quando eu passe entre mundos, eu crio uma espécie de... shockwave. Qualquer um treinador pode sentir isso. É assim que Averlach explica isso, de qualquer forma. Ele pode fazer isso também. Então você não deveria realmente usar seu poder? Não é assim. O impulso é mais forte, mais mais minha viaja. Em curtas, a distúrbância é praticamente imperceptível. Travendo entre mundos, o que é? É... bom. Difícil? Foi na primeira vez. Mas no tempo, ele se tornou automático. Como rodar um pão. Eu acho que muitos magos gostariam de aprender a fazer isso. Eu tenho certeza que eles iriam. Mas Averlach acreditam que eles não têm conhecimento nem talento. Ele passou quatro centímetros aprendendo a fazer isso. Mas ainda não pode encontrar e passar através de portais pré-existentes. Eu vou onde eu puder. Quando eu puder. Eu preciso do seu conselho. É sobre Yennefer. Hum. Tá aí. Então... Pai por um mês em avanço. Carve. Não distúrbem a porta da sala. E fecham por trás de você. Hum. Só assim? Só assim. Que legal. Que legal. Cara, mas como é bacana a relação desses dois. Puxa vida. Ah. Esse jogo vai me deixar uma saudade quando eu parar de jogar. Nossa. Vamos lá. Agora você deixou Yennefer na Isle do Avalon. O que aconteceu com você? O que você fez? Eu viajava. Trouxe tempo, espaço. Tem diferentes mundos. Vá as casas de luz. Rá com unicórnios em uma fina do mundo. Eu mesmo vivi em um reino de fora do mundo por um tempo. Hum. A liberdade. Sempre te biomassa por isso. Eu ainda. Então, por que você volta? É demais. Eu quase me derrubo em isso. Quando tudo é possível, isso se torna muito mais alurante. Eu deveria ir. Tudo bem, vamos conversar depois. Geralt? Então, você sente diferente depois de nosso encontro com a Djinn? Sim, agora eu me sinto... Regret. Você quer dizer isso? Que eu me sinto que não tínhamos isso antes. Muito antes. Eu acho que nós tínhamos mais argumentado. É bem o contrário. Mas os outros momentos teriam sido mais intensos também. Momentos como esse. Tem que ser apaixonado por uma bruxinha dessa, hein? Ela é demais. Eu gosto da Yen também. Obrigado, Yen. Até mais. Então é o seguinte, eu vou trocar uma ideia rapidinho... Ah, tem mais dois aqui. Deixa eu falar com a Triss e por fim eu falo com a Valak. Sim, Geralt? Você, ah, está tudo bem? Ah, vai ser um descanso para todos. Você sabe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Eu quero dizer. Eu quero dizer, eu sabia que você e Yennefer... Que você iria voltar juntos. É uma causa perdida. Sempre. Eu acho que sim. Eu apenas não quero que você... Podemos não adorá-lo? Eu preciso se concentrar em outras coisas agora. Certo. Entendeu? É de partir o coração um negócio desse, não é? Uma ruivinha dessa gosta dele, ele gosta de outra. Uma situação chata. Tomara que no final da história a Triss fique com uma pessoa muito legal. Que situação chata. Uma situaçãozinha. Eu não sei... Na vida real eu acho que eu penderia mais para o lado da Triss. Mas eu gosto da Yenne também. Ela é bacana. Enfim, acho que no jogo foi uma sábia decisão. Foi uma boa decisão ter ficado com a Yenne. Enfim. Vamos falar com a Valak aqui rapidamente. Sim, Carol? Eu fui para o seu laboratório. Eu acredito que você não fez uma merda. Eu não mencionei que você era a NLL, a principal source de conhecimento sobre habilidades da série. Eu não mencionei muitas coisas. Afortunadamente, eles não são mais importantes. Seus experimentos com o gene? O sangue? O sangue? Não é importante. Eu pesquiso esses estudos para proteger a Ciri. Para proteger a sangue de Lara Doran. Em quem é que ela ocorre. Mas eu vou ter uma... Não sei se eu acredito nele. Eu não sei se eu acredito nele. Às vezes eu quero acreditar, mas... Vamos falar sobre isso aqui. Vamos ver o que ele fala sobre... a pessoa que estava no laboratório, a elfa que estava no laboratório você imprisoned Ciri the first time you met her, now you protect her while fighting against your own kind, quite an about face first of all, I did not imprison her, she found me, it was her destiny yeah, sure, get to the second of all, why are you helping her? because she is a danger, a mortal one, you look at her and see a human, a ward, a daughter even, I look and see the elder blood, a power that can destroy the world, a power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs, admittedly our motives differ, yet in spite of that we share a goal, so you would be wise to trust me, or at least try Margarita, any better? I managed to accelerate tissue regeneration, she's feeling much better, in fact we must bring Eredin here as soon as possible, otherwise I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves tell me something more about Caranthia, know him well? know him? I reared him raised, don't you mean? no, Geralt, I began shaving him long before he was born, for centuries I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space, he is the result of these efforts, Caranthia, a golden child, golden child who grew up to be a criminal charming world you and El have got, could easily fall in love with the place, tell me, how do you do it, sit around playing flute, painting rutting unicorns in gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers, and then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt, how? do you humans feel guilt when you murder Enshay elves, or dwarves, or dryads, we are the same, simply because we both firmly believe others are inferior from the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore nor yours true, she'll do whatever she wants, and I'll support her what about you, ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything if that's your question so long well, guys, I'll end here unfortunately, my time for game play has arrived at the end, tomorrow I'll catch the batting E daí eu retorno assim que possível com mais The Witcher A história tá se moldando muito bem Eu tô achando que todos nós Tão se fechando A parte do drama é intensa A parte do romance é muito bem escrita O tempo das piadas são perfeitos na minha opinião Eu não costumo usar isso com muita frequência Quem me conhece sabe, inclusive faço críticas Às vezes até demasiadamente duras a muitos seriados e filmes Mas eu tô gostando demais de The Witcher E enfim Vocês já cansaram de ouvir isso na minha boca Esse jogo tá realmente espetacular Então é isso, eu vou voltar na próxima Continuando aqui com as missões principais Vou fazer essa VNV de Vigo Que é entrar só fraternamente no navio do imperador Usando as sombras Então Enfim Se gostou do vídeo E não quer perder os próximos É só se inscrever Que o YouTube avisa quando eu Upar algum Carregar algum vídeo novo no canal Ok? É isso por hoje Volto com The Witcher em breve Mad Max não foi abandonado Também vou voltar fazendo lá As explorações totais Lá dos acampamentos E Até a próxima Valeu Fui Atenção 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 Obrigado.